Agora dança agarradinho na onda do piseiro Se hoje tem forró, então prepara o desmantelo Que até dança agarradinho, o rei tá com tesão E hoje tô embrasado de cachaça com limão Agora dança agarradinho na onda do piseiro Se hoje tem forró, então prepara o desmantelo Que até dança agarradinho, o rei tá com tesão E hoje tô embrasado de cachaça com limão Então roça no véio, dança com véio Esfrega no véio, que você é nota 10 Então roça no véio, dança com véio Esfrega no véio, que você é nota 10 Então roça no véio, dança com véio Esfrega no véio, que você é nota 10 Então roça no véio, dança com véio Esfrega com véi, que você é nota 10 Agora dança agarradinho, na onda do piseiro Se hoje tem forró, então prepara o desmantelo Quer dança agarradinho, o véio tá com tesão E eu estou embrasado de cachaça com limão Dança agarradinho, na onda do piseiro Se hoje tem forró, então prepara o desmantelo Quer dança agarradinho, o véio tá com tesão E eu estou embrasado com cachaça assim, ó Então roça no véi, dança com véi Esfrega com véi, que você é nota 10 Então roça no véi, dança com véi Esfrega no véi, que você é nota 10 Então roça no véi, esfrega no véi Dança com véi, que você é nota 10 Então roça no véi, dança com véi Esfrega com véi, que você é nota 10 Vem Bora a ação da mídia, adição de divulgações Bora Lucas Teles, vem Paredinhas móveis, estourou, bora Marcelo Essa é nossa, vai Vem Júnior, variedade, salmo junto Pastel do Ramon Assim ó Eu disse esse é lançamento, aperta o play, vai começar Quando chega no piseiro, não para mais de tocar Levanta a perninha, dá caidinha Mexe com a multa que vai começar e liga o paredão Vem Eu disse esse é lançamento, aperta o play, vai começar Quando chega no piseiro, não para mais de tocar Levanta a perninha, dá caidinha Mexe com a multa que vai começar e liga o paredão Assim ó, vem saque Eu desce, desce, desce Eu desce, desce Ai Até o chão E desce, desce, desce E desce, desce E desce, desce, desce Com a mão no paredão E desce, desce, desce E desce, desce Até o chão E desce, desce, desce Ai E desce, desce, desce E desce, desce Até o chão E desce, desce, desce Com a mão no paredão Vem Vem A lição da mídia, bora rei da tapioca, bora de egg, tamo junto, estou, lucro essa é divulgações E esse é lançamento, aperta o play, vai começar, quando chega no piseiro, não para mais de tocar Levanta a perninha, dá caidinha, mexe com a multa que vai começar, e liga o paredão Wesley CD, Wesley CD, e esse é lançamento, aperta o play, vai começar, quando chega no piseiro Não para mais de tocar, levanta a perninha, dá caidinha, mexe com a multa que vai começar, e liga o paredão Assim ó, e desce, e desce, e desce, e desce até o chão, e desce, 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 mão no paredão E desce, 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 e desce, desce até o chão, e desce, desce, com a mão vai E desce, 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 e desce, desce até o chão, e desce, 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 com a mão no paredão E desce, 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 foi, desce, desce, vai, vem, vai, estourou, estourou, estourou Bora zaca e teclas, puxe menino Paredinhas móveis, bora Marcelo Henrique da Paredinha Vem com nós Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Vai, vai, vem, Sérgio Oscar Duzo Bora John dos Boné, tamo junto Vem Wesley C.D. Bora rindo gol Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Açaí do Ednego, tamo junto Vem Bora Junior Variedades Paredinha, as móveis, meu parceiro Marcel, tamo junto Eu chego no piseiro, eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Aí a poeira vai pra cima e deixa Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Bora Zé Divulgações Equipe caixa d'água Bora Zé Alícia Vem Bora Zé Divulgações Bora Zé Divulgações Pisa menino Sete Oscar 12 Wesley Cedês Hoje é hoje, chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, batom, mata pão Já Zé Alícia chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, batom, mata pão Bota, bota com pressão, eu vou bota com pressão Bota com pressão, eu vou bota com pressão Bota, bota com pressão, eu vou bota com pressão Bota com pressão, eu vou bota O Zé Alícia é safado, vai botar tu pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Bora rindo gol Bora vir diferenciado, estourou É o Zé, hoje chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, então vai já se prepara É o Zé, hoje chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com pressão Então vai se prepara, vai Bota com pressão, eu vou bota com pressão Bota com pressão, eu vou bota, vem Bota com pressão, eu vou bota com pressão Bota com pressão, eu vou bota O Zé Alícia é safado, vai botar tu pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Vem, cobra CDs, mundo da pisadinha Canal Gravisão estourou, Wesley CD Vem, vai, Seja de Cardoso Vem, vai, Seja de Cardoso Vem, vai, Seja de Cardoso Vem com nós Só bastou um olhar, pra me apaixonar por você Nem precisou de motel, pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Vem, bora baile do lanche, tamo junto, bora William, bora Demar Letícia Souza, Vitória Eloá Não sei como explicar, só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de motel, pra você me levar pro céu A gente combinou, foi amor Quando você me beijou, meu coração acelerou O cupido acertou, vem Foi amor Foi amor Foi amor Bora Silvio Cardoso Bora Brunha Cardoso Estourou Bora Chesco, bora PV Menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Aí ó, vem Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, com o meu rebolar Te deixo louco, tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do boto Sento rebolando, te olhar, te enxigando Tu vai me botar no socorro, balou anfim Que hoje eu tô esperando Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no socorro, e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota, bota consumido Vai dizer e bota Bota aqui, bota aqui, bota Menina louca, safadinha me olhando Já tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Olha aí ó, vem! Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco, tu pode desejar Mas tu só pode olhar, que hoje eu vou sentar Na onda do bordo, sento rebolando, te olhando Te enxigando, tu vai me botando no seu cão E eu gostando Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando no seu cão E eu gostando Bata, que 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 bata, Eu sempre fiz de tudo pra ti Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Vem assim Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Canal Gravisão Tamo junto Sanclés e CDs Eu sempre fiz de tudo pra ti Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Eu me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Pastel do Ramon Açaí do Ednego Tamo junto Paredinhas móveis Sérgio Ascardoz Vistoria Wesley C.B.S. Ele já viu esse rossinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tem que sobrar na minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso que toda noite você vem Bora, Shirley do Tecla Tamo junto, meu filho Vem Bora, Ceará Rian do Do Ele já viu esse rossinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobrar na minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Bora, Cleio que cantou Tamo junto, pai Alex, Amaro Vem Bora aqui ficar cheia d'água Isto é Alicia Tamo junto Vem Henrique da Paredinha Henrique da Paredinha Bora Ana Divulgações Lucas Teles Bora Catabi da mídia Estourou, rapaz Eu já mandei um WhatsApp chamando pra tomar uma E hoje tem festinha ligou pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer no dia rodeado de mulher Eu já mandei um WhatsApp chamando E hoje tem festinha ligou pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer no dia rodeado de mulher E agora na tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Descone, 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 descone Eu já mandei um WhatsApp chamando pra tomar uma E hoje tem festinha ligou pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer no dia rodeado de mulher Amanhecer no dia rodeado de mulher E agora na tropa vai rolar resenha E hoje tem festinha ligou pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer no dia rodeado de mulher E agora na tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Descone, 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 descone Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Descone, 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 descone Babalu Digital, Bora Leozinho, tamo junto Equipe Caché d'água, Piste Alice, tamo junto Vem, vem com nós Meu parceiro Biel, parceiro Leozinho Essa é Estouro, hein? Vem, vem Sede Oscar 12 Babalu Digital Mas peraí, você cruzou sua vida na minha Você me dá só boca, eu dou a minha E junto do seu lado, loucamente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe, sempre vou falar Sua resposta sim, vou aceitar Tá demorando demais, amor não pensa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um ensino traçado por meta Te falo sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você, então enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor ouvindo a voz ainda mais velha Mas peraí, você cruzou sua vida na minha Você me dá só boca, eu dou a minha E junto do seu lado, loucamente apaixonado Esperando você me falar Vem assim, só um detalhe, sempre vou falar Sua resposta sim, vou aceitar Tá demorando demais, amor não pensa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um ensino traçado por meta Te falo sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você, então enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor ouvindo a voz ainda mais velha Você apareceu na hora certa Foi um ensino traçado por meta Te falo sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você, então enfim Eu tô falando tudo sem dar trégua Amor ouvindo a voz ainda mais velha Vem Bora chave do Teclas Bora Miquel Novaes Ítalo Divulgações de Crato Neurivan Digital Música 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 E agora diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado foi meu O vacilo foi meu E como é que eu perdo o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Bora Rinha do Gol, bora Ceará, estourou Henrique da Mídia, bora Nego Mototaxi, vem E agora diferente você não, nem quer mais Tem nada que eu diga, eu vai te fazer, voltar atrás O errado foi meu, o vacilo foi meu Como é que eu perdo o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Bora Pedindo Corte Artes e Tatu Bora Luquinhas, estourou pai Bora Marezo Leide Raimundo de Souza é o nome Quando acordo, lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitado Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Vem assim ó Quem não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Tô mais especial E tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Quando acordo, lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitado Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Vem assim ó Quem não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Porque não deu valor Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Tô mais especial E tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Vem, vem, vem Bora pedindo o corte As e tatu Bora Luquinhas Estourou Catabi da mídia Ítalo Divulgações Vem, vem com nós Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Na rua de terra Ela só anda de jagua Corro vaquejada Ela faz aula de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz E não importa a chuva Onde foi aonde Quando eu tô com ela Tudo cá A nossa volta já não tem valor Te vi no seu nome E o que me interessa nessa vida Não é o que tem Mas sim o que sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Wesley C.D. de Milagre Gravando tudo Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Na rua de terra Ela só anda de jagua Corro vaquejada Ela faz aula de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz E não importa a chuva Onde foi aonde Quando eu tô com ela Tudo cá A nossa volta já não tem valor Te vi no seu nome E o que me interessa nessa vida Não é o que tem Mas sim o que sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Bora pachar do Ramon Estourou Vem, vem O Esclay Petisco Vem Agora Alex cantou Corro do MM Tamo junto Mundo da pisadinha Rapaz Apaixonando os corações Isso é Jorge Cardoso Vem, vem, vem Babalu Digital A Estouro Assim ó E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Pastel do Ramon Estourou Estourou Vem Vem Borizaki Teclas Teclas Assim ó Assim ó Assim ó E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Letícia Souza Jubileu Divulgações Gravisão Tamo junto Mundo da Pisadinha Morizaki Teclas Sejam os cargos Já tem uma semana Que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha E sem roupa Fazer um love Love com você Um love Love com você Assim ó Já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Pastel do Ramon Estourou Vem Marcelo Paredinha Já tem uma semana Que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha E sem roupa Fazer Um love Love com você Um love Love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão recairei Bora Tchisco Bora PV Pizzaria lá de casa Márcio e o Barro tamo junto Bora o rei da chapioca Bora Diego Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Música 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 Música